Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson. Bom, essa aqui é uma videoaula sobre rotor encoders, tá? Eu já fucei aqui, na verdade, confesso que eu nunca usei um rotor encoder. Como eu sempre vi milhões de vídeos na internet, na teoria, mas assim, a teoria é uma coisa, a prática é a outra, né? E aí eu tô ajudando aqui um amigo meu, o Pedro, e acabei juntando um pedaço daqui, um pedaço de lá pra fazer um código funcional, que realmente funcione, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão baixar a biblioteca do rotor encoder, eu vou deixar aqui disponível o endereço na descrição do vídeo, tá? Então vocês vêm aqui, ó, esse endereço aqui no Arduino, peguem a última versão aí, eu já baixei umas milhões de vezes aqui, mas tudo bem, deixa eu pôr pra cá. Aí vocês vêm aqui, sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca zip, tá? Bom, aí vocês vão na parte de download aí de vocês, onde cada um tem uma parte de download, né? Esse computador, aqui é downloads, detalhes por data, é, já baixei umas par de vezes, mas aqui, vou clicar aqui, você dá um abrir, pronto. Olha lá, ele tá já falando, ó, já existe. Ó, tudo bem, não tem problema, aí vocês vão adicionar na biblioteca, tá? Bom, aqui, aí inclui o rotor encoder, né, que carrega a biblioteca, né? Aqui as portas, tá, dos botões, do botão CLK, DT e CLK, tá? Bom, o rotor encoder vocês já sabem, né, não sei se vocês, eu preciso adicionar uma câmera aqui, mas, você vai ter o GND, o neon negativo, normal, você vai ter o botão do MAI, a saída, a saída positiva, não é a saída, na verdade a entrada, né, pra vocês ligarem no 5V, sair do seu arduino, aí o SW, que é o switch, que é o botão, né? Bom, DT e o CLK, né, que são os, 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 as portas de, de rotação, aí. Eu tava fazendo um teste aqui, é, nesse caso aqui eu tava fazendo um teste com as portas de interrupção, e, o, eu tava ajudando, eu tava ajudando aqui o meu amigo Pedro, né, e no caso do arduino nano, nano, o arduino uno, as portas 2 e 3 são portas de interrupção, que aliás, no mega também, eu tô usando o mega, porque esse daí também são as mesmas portas, mas não importa a porta, tá, não importa. Pra vocês verem aqui, ó, eu estou usando as portas analógicas, a 2 e a 3, tá? Mas aí vocês vão perguntar, mas Anderson, e o DT e o CLK ligam onde? Não importa. O máximo que pode acontecer é conforme vocês rodarem o botão, vai, vamos supor, vai aqui, pra um lado você vai, é, pra um lado você vai, é, vamos supor, sentido horário você vai incrementar a variável, se você inverteu, quando você já acha sentido horário, vai decrementar a variável, mas vamos, nós vamos fazer o teste aqui, tá? Bom, duas variáveis aqui, né, do tipo inteiro, valor e new POS. A valor é pra ler a porta, pra ler o botão do switch, tá, do rotor encoder. E a new POS vai armazenar justamente a posição do rotor encoder, tá? Bom, a porta, eu tô usando a porta 7 do botão do switch aqui, que é o SW, né, input, né, acertar o begin justamente pra, pra mostrar aqui no monitor. E eu só dei uma mensagem aqui, eu print a Liane, né, mas vamos lá. Bom, até aqui, pra quem já tá com a Arduino acostumado, né, nada demais, tô lendo, tô lendo aqui uma porta digital, e aí eu printo aqui o valor, né, até aí nada demais. A porta, ela, na verdade, essa porta, ela tem um resistor de 10K, que tá com um pull-up no positivo. Então, quando você pressiona o botão, ela vai pra zero. Então, tá vendo, ó, se o valor for diferente de 1, mostra a mensagem. Bom, a graça começa aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma variável pos, declarei aqui no meio do corpo aqui, tá? É do tipo static. Quando você não tem esse parâmetro static, então, toda vez que o sistema der o looping, ele zera. Então, com o parâmetro static, ele amazena o valor. É como se fosse uma variável global, tá? Mas declarada localmente, ela nunca perde o valor. A encoder ticker, justamente, é aqui que ocorre a graça. Toda vez que vocês rodam, quando rotacionaram o encoder, é essa função que vai detectar o sentido horário e qual o decremento e decremento, né? Então, é ele que vai determinar o valor que tá sendo, que tá lendo lá, as portas lá, a DTSLK e determinar qual o sentido de rotação do encoder. E aí, nós temos essa função aqui, ó. Encoder getPosition. É ela que vai retornar o valor, tá? E aqui eu tenho uma variável new pos, declarada, é... declarada aqui localmente, né? Então, toda vez que o programa der o loop aqui, ela vai zerar, né? Então, vai receber um valor novo. Perceba que ela não tem static, né? Toda vez que tem static, ela amazena o valor. Bom, o que acontece aqui, ó? Então, eu peguei... Ó, eu nem precisaria dessa variável aqui, ó. Eu poderia jogar isso aqui, aqui mesmo, ó. Tá? Pra economizar código. Mas não tem problema. Então, toda vez que a minha variável pos for diferente da new pos, tá vendo, ó? Vou dar um print na new pos, e a pos vai receber a new pos, tá vendo? A nova posição. Só pra não ficar printando na tela repetidamente aqui, né? Vamos carregar o programa? Vou carregar o sketch aqui. Já carregou. Então, vamos lá. Ó, eu vou estar agindo no sentido horário. Olha lá. Estou incrementando a variável. Tá vendo? Sentido anti-horário. Decrementando. E aí, tá vendo, ó? Começa aí pra valor negativo. Entenderam? E ela, ela passa por todas até começar. E aqui o botão, tá vendo, ó? O botão pressionado. Tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? É que esse exemplo aqui é um exemplo genérico. Então, você tem para os dois lados aí. Ô, Anderson, eu quero que ele some e zere. Chegue a usar e pare. Não tem problema. Vamos lá. Estou com outro teste aqui. Aqui nós temos uma outra graça aqui. Nós temos uma função que chama position. Ou seja, você seta a getPosition, ela vai te retornar os valores que o rotor encoder, que a função foi aquela... Que a função... Ela... 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 Ela contou, né? Quando chega em zero, ela vai contar negativo. Mas, você pode setar um valor de início. De início? No fim? Fica ao seu critério. O código é exatamente o mesmo. Só muda algumas coisas. Então, aqui, ó, no setup, eu... Eu coloquei que o início dela vai ser em zero. Tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Aí, eu fiz aquele mesmo esquema, né? Igualzinho o código anterior. Então, a newPos está recebendo a posição do... 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 Vocês lembram que no código anterior ele começou a contar o valor negativo, né? Tá vendo? Eu seto ela pra zero novamente. E a newPos recebe zero. Então, assim, eu vou contar de zero até o valor que eu quero e não vou ter o valor negativo. Vamos lá. Vou carregar esse sketch aqui. Ó, aqui acho que está com o sketch anterior. Se eu rodar aqui, ó, negativo. Tá vendo? Vamos carregar o sketch. Sketch carregado. Então, vamos girar. Contando. Vamos retroceder. Ó lá, zero. Tá vendo? Ó, zero. Se eu volto, ele volta a contar. Beleza? Bom. É só isso daí. Espero que eu tenha ajudado, né? Porque, olha, tem muitos vídeos na internet sobre o Rotary in Coder, mais uns códigos que eu vou te falar pra você, viu? Nada útil. Simples e funcional. Esse aqui eu achei bem chutinho. Tá bem bonitinho. Beleza? Abraço. Fiquem com Deus.